O que você não fez ontem De certo eu não sei o que você faz Se você me quiser Vai ter que entender o jogo Você vai fazer O que eu quiser Coração de leão desmaia O ferrão do escopião espalha O peão, o peão esmaga A rainha do botão de palha Coração de leão dispara O ferrão do escopião se cala O alazão garanhão fisgalha Bem na porta do brasão da saia Coração de leão desmaia O ferrão do escopião espalha O peão, o peão esmaga A rainha do botão de palha O coração de leão dispara O ferrão do escopião se cala O alazão garanhão fisgalha Bem na porta do brasão da saia Da saia, 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 saia Da saia, 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 saia Olha pra mim A gente tá feliz de novo Estou pra fazer O que você quiser Se você me quiser Vai ter que entender o jogo Você vai fazer O que eu quiser O coração de leão desmaia O ferrão do escopião espalha O peão, o peão esmaga A rainha do botão de palha O coração de leão dispara O ferrão do escopião se cala O alazão garanhão fisgalha Bem na porta do brasão da saia Coração de leão desmaia O ferrão do escopião espalha O peão, o peão esmaga A rainha do botão de palha O coração de leão dispara O ferrão do escopião se cala O alazão garanhão fisgalha Bem na porta do brasão da saia Saia, 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 saia O alazão da saia, 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 saia Saia, 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 saia La, 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 la Oh, sombra e som, dicção, ficção e som Oh, sombra e som, dicção, ficção e som Oh, sombra e som, dicção, ficção e som Oh, sombra e som, dicção e violão Amor, tenha cuidado por nós Somos escravos de nós, desajustados demais Desatinado nos nós, só me interessam os pós Esses tijolos que estão bricolados Oh, Lord, leave me alone Leave me alone Estou de passagem em paz Um rio que corre pra foz Próximo àquele que traz O que é menos é mais Nesse selvagem coração dos fracos Oh, sombra e som, dicção, ficção e som Oh, sombra e som, dicção, ficção e som Oh, sombra e som, dicção e som Oh, sombra e som, dicção e violão Amor Amor Sonhe com os anjos Te amo Somos estranhos demais Querem calar nossa voz Sabem do que sou capaz Do que pedir esperais Somos estranhos, distantes demais Demais Oh, Lord Oh, Lord Thank you, Lord Thank you, Lord Thank you, Lord Estou de passagem em nós Um rio que corre pra trás Próximo àquele que é pós O que é menos é voz Nessa selvagem contra a mão dos fracos Oh, sombra e som, dicção, ficção e som Oh, sombra e som, dicção, ficção e som Oh, sombra e som, dicção, ficção e som Oh, sombra e som, dicção e sombra Oh, sombra 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 e sombra Triste, como aqueles tigres tristes, solitário de bengala Calo na latrina desse hospício sentimental Eu sou triste, alvo desse dedo em riste, salvo pelo meu limite Abalo o velho crânio triste e sentimental Vou chorar, não quero mais me desculpar, a culpa escorre dessas lágrimas Vou chorar, não posso mais nem te amar Mas isso é impossível, sentimental eu sou Vou chorar, não quero mais me desculpar, a culpa escorre dessas lágrimas Vou chorar, não posso mais nem te amar, mas isso é impossível, sentimental eu sou Triste, como aqueles tigres tristes, solitário de bengala Calo na latrina desse hospício sentimental Eu sou triste, alvo desse dedo em riste, salvo pelo meu limite Abalo o velho crânio triste e sentimental Vou chorar, não quero mais me desculpar, a culpa escorre dessas lágrimas Vou chorar, não posso mais nem te amar, mas isso é impossível, sentimental eu sou Sentimental 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí faz sentido. Somos apenas homens. Orbitando o céu E aí 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 Contra a minha vontade Ah, 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 ah Oh, oh, oh Ah, 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 ah Oh, oh, oh Da linha na rupa Com a tripa na estrada Só pega na cruva Dispara na raia A vida da osso A marfa da carne Ou bem o açougue As duas da tarde Tarde, boa tarde, tarde Boa tarde, tarde, tarde Oh, boa tarde, tarde, tarde Oh, boa tarde, tarde Oh, boa, boa Tarde, boa tarde, tarde Boa tarde, tarde Boa tarde, 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 boa tarde, tarde Oh, boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde, 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 tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde, boa tarde Estamos em latitude Completamente desnavegada De acordo com os meus estudos Essa corrente nos leva pra casa Falar de amor é bom, é muito bombom Esse cupido é estudo, tupido Pegou de jeito meu peito, fez miséria Sem direito, fez suspeito o meu coração Ai meu Deus, como é bom Ah, eu descobri que a minguante é um barco A gente vai subir e navegar pelo alto Ah, esse cupido fez do meu peito um alvo e tanto Meu bem, eu vim dizer prazer, você é meu encanto Bem longe, em longitude A minha cabeça tá desgovernada Eu penso no futuro Exatamente todo diferente Falando de amor, que é sempre bom E desses cupido existem Tupido, tupido, tupido Que pegam de jeito, miram o peito Fazem suspeito qualquer coração Ai meu Deus, como é bom Ah, eu descobri que a minguante é um barco A gente vai subir e navegar pelo alto Ah, esse cupido fez do meu peito um alvo e tanto Meu bem, eu vim dizer prazer, você é meu encanto Ah, eu descobri que a minguante é um barco A gente vai subir e navegar pelo alto Ah, esse cupido fez do meu peito um alvo e tanto Meu bem, eu vim dizer prazer, você é meu encanto Ai meu Deus, como é bom Ai meu Deus, como é bom Como é bom, como é bom Oh, 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 oh Se inscreva no canal Não peça meu regresso Meu bom Jesus de manso coração Permita que os meus restos Se percam nas veredas desse som Nas bandeiras do futuro incerto desse chão Não peça que eu despeça Nossa Senhora, eu choro de paixão Permita que os meus versos Se espalhem feito cinzas de vulcão Nas bandeiras do futuro incerto desse chão Ei, essa bandeira branca Tremula o vento Os teus olhos tensos Pedem que eu não vá Ei, deixo no seu ventre Mais um bandeirante Em nenhum instante eu volto para trás Não peça que eu esqueça Meu Deus, eu fui tão longe em direção Consinta que eu faleça Na terra prometida em questão Nas bandeiras do futuro incerto desse chão Não peça que eu faleça Não peça que eu não meça Meu Santo Padre, eu peço a sua benção Permita que os meus gestos Dividam nossos corpos nesse pão Nas bandeiras do futuro incerto desse chão Ei, essa bandeira branca Tremula o vento Os teus olhos tensos Pedem que eu não vá Ei, deixo no seu ventre Mais um bandeirante Em nenhum instante eu volto para trás Nas bandeiras do futuro incerto desse chão Ai, nas bandeiras do futuro incerto desse chão Ai, nas bandeiras do futuro incerto desse chão Nas bandeiras do futuro incerto desse chão Outra lua de cometa Se você me der um beijo Lá de cima de luneta Fico vendo o seu jeito Porque você tão linda Porque você tão linda Linda, linda Quando você tão linda Você tão linda Linda, linda, linda Vou pra rua da marcura Quando saio e não te vejo Pode parecer loucura Esse vício do desejo Oh que você é tão linda Sou maluco, muito doido Sou pirado no seu beijo O amor não paga imposto Hoje eu tô com o bolso cheio Oh que você é tão linda Vou pra lua de planeta Se você me der um beijo Lá de cima de luneta Fico vendo o seu jeito Oh que você é tão linda 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 Linda, linda, linda Oh que você é tão linda Oh que você é tão linda Oh que você é tão linda Oh lua rosa Traz o mar pra reventar perto das rochas Estou te esperando no cais Oh que você é tão linda 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 E você é tão linda E você é tão linda E você tem um recado E você é tão linda E você não que jerk Estrela Oh, lua rosa Traz o mar pra arrebentar perto das rochas Estou te esperando no cais Estrela 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 Tchau, tchau. Lá 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 Bate como desesperado Os meus olhos quase sempre se declaram Nem preciso te dizer quanto eu te amo Quando toca o nosso som o tempo para E a gente continua respirando Os meus olhos são como jabuticaba Todo mundo vai saber que eu te amo Quando toca o nosso som, toda vez que toca o nosso som Quando toca o nosso som o tempo para, o tempo para Quando toca o nosso som, toda vez que toca o nosso som Quando toca o nosso som o tempo para, para, para DJ, tá pegando fogo na pista Toca o nosso som com malícia Toca o nosso som, que o nosso som é bom DJ, tá pegando fogo na pista Toca o nosso som com malícia Toca o nosso som, que o nosso som é bom Quando toca o nosso som, o tempo para O coração é um relógio cintilante E os olhos dizem tudo que ele fala Não tem nem discussão quanto eu te amo Quando toca o nosso som, o tempo para E a gente conta as horas nesse instante Os meus olhos de pérolas angulares Continuam te dizendo que eu te amo Quando toca o nosso som, toda vez que toca o nosso som Quando toca o nosso som, o tempo para O tempo para, quando toca o nosso som Toda vez que toca o nosso som, o tempo para Para, para, para DJ, tá pegando fogo na pista Toca o nosso som com malícia Toca o nosso som, que o nosso som é bom DJ, tá pegando fogo na pista Toca o nosso som com malícia Toca o nosso som, que o nosso som é bom Toca o nosso som, que o nosso som é bom DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ Legenda por Sônia Ruberti